E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra jogar Bomber Friends, né galera? Como é que bota a bomba? Mas como? Ah, primeiro eu tô querendo zinho Oxi Ah, aqui é pau Ah, não, não, não sei como é que bota a bomba tá fácil, né? Morri Uh, tem vida ainda, que sorte Deixa eu pegar uma chama Tem que matar todos os inimigos e chegar na porta final Ai Minha bomba, a sorte que minha bomba não tava tão forte Deixa eu pegar aqui Esse power-up aqui, galera, me permite pegar mais de uma bomba Eu vou extrair ele aqui por baixo, assim, pra ficar melhor Oxi Nossa, tem um monte de power-ups ali Olha, o caninho que passa direto Pra cá E aí Ah, que ó É, não, tinha só power-up de fogo ali, mas... É, não tinha só power-up de fogo ali, mas... Deixa eu pegar aqui mais power-ups Ai, eu não quero... Eu não sei o que é aquilo ali. Nossa, agora eu vou te ajudar. Opa, corre. Deixa eu pegar vida. Preciso de vida. Ah, não. É doença. Ai, que ódio. Preciso acabar com essa doença. Mas como? Nossa, minha bomba tava tão forte assim. Que ódio. Tá, eu vou no modo que eu estava na segunda fase já, galera. Então eu vou continuar dela, que é melhor. Quer ver, né? Ahn, desenta as barragens de ouro. Não. Vai, eu vou fazer a senha mesmo. Parece um bom trabalho, sendo que eu ganhei e ganhei da... na outra. Quer dizer, eu ganhei, mas não agora. Oxe, que bomba demorada pra esse vídeo. Não me permite que eu ande mais... Essa negocinho aqui permite que eu... Ahn. Essas botinhas permitem que eu ande mais rápido. Aqui. É ruim ter muita, porque deve ser andar rápido demais. Nem você controla a sua cara, né? Uou, olha. Tá fazendo? Então tem dúvida se eu pego mais uma. Ai, que ódio. Ai, ódio. Vou botar uma bomba aqui, vou descer. Ah, não vi. Uh, se eu for pra mim. Nossa, essa foi por bom, mas... Tá, eu tô com a chave? Não, acho que essa é o nosso de chave. Ou é tão bem, né, não sei. Não sei quanto deu pra tudo nesse vídeo. Não sei se é até ele acabar. Tá. Tá. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar a doença. Um... Ó... É um... leço da minhara, que eu tô gravando aqui. Que ódio Ai Uh, tá só perto de matar ele, mas ele não matou Ai, ele vai me trocar assim Ai, eu não troquei ainda Nossa, que ódio, não vi Vamos tentar novamente Depois vou mudar de skin Eu vou pegar seu coração aqui, pra mim ter bastante ouvido Olha, olha Olha, olha E se o Antônio está a ver essa vida, o que eu vou fazer essa vida? Elizabeth? Então, é Já me ligaram, já? Acho que é que você Segunda pessoa já que me liga Não sei se está no bairro, ou no local É, perguntando sobre se Elizabeth Mas eu não sei É isso mesmo, eu até já perguntei para alguns amigos meus que conhecem, talvez deve ser um recado celular meu, mas não sei, eu não conheço. Veja então, veja então, vou repetir. Valeu, amigão, matei. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Eu só vejo, agora eu lhe derguei, se ele quiser sair, ele pode sair, isso é bom. É bom, se ele sair, eu perguntei para se prender. Ai, eu perguntei ele, em vez de, ah. Vou achar uma bigonde, tá? Eu vou em Barzacos. Meu treino, que não vai ser. Barra de um. Vamos para a próxima. Parece que essas gemas aumentam. Vamos tentar. Ah, não. Falou. Que ódio. Eu tô sem que eu te... Ai, que susto. Só que eu tinha pegado bem. E aí, coração. E aí, cara, coração. E aí, eu tô sentindo, deixa eu ver a surpresa aqui, ele tem lá, porque ele já não tá morrendo. Nossa, ele morreu ainda. Eu tô morrendo, mas eu matei ele, pelo menos. Estou conseguindo mais rápido. Mas, óbvio. Mas, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.